é isso aí galera do narguileiros online hoje eu cortei o juninho mesmo sabe por quê porque eu quis é isso aí agora você pode vir ao milhão me corta também dá um salve pra essa rapaziada aí rapaziada tem hoje um desafio falou porra nenhuma salve salve galera do narguileiros online muito prazer pra quem não me conhece eu sou o juninho londinho didi andré calisto e esse é meu parceiro rio rapaz hoje nós vamos fazer um desafio aqui hoje eu cortei o ígoro o calismo me cortou e tá todo mundo agora junto aqui vou fazer um desafio andrézão valeu desafio porque na argileiros online cumpre quase tudo quase tudo vamos lá andrézão mayra mayra meirelles chamo meirelles meninas eu desafio vocês fumar a argila em uma passarela ponte ou viaduto essa eu quero ver aonde mas eu gosto do desafio vamos procurar vamos 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 estudar algum lugar bom que não dê problema não dê problema espero negão kit armado aí ó o kit tá aqui já vamos correr lá vamos ver que dá isso aí valeu galerinha a chama aqui ó vamos ver aqui vai dar aqui perto do shopping west plaza glória adeus vamos ver que vai dar em cima eu vou mandar balanço mas nós vamos vamos acender ele aqui embaixo aqui né né eu faço ele pra lá ó meu Deus do céu vocês também pede ó galera não recomendo isso para ninguém nós vamos fazer porque nós somos loucos eu desafio aí e a gente não aceita não fazer desafio tá bom e aí e aí vamos subir lá para ver que vai dar isso aí né por aqui ó por aqui ó aqui aqui está perdido não mas já vai subir vamos estudar primeiro né eu não vou não você só pronto para gente só uma panela sua cabeça né de só galera o desafio doido em maluco olha. mini scale aqui para vocês pediram daqui a uma A gente volta com tudo aí pra vocês E chama a Nói, né, moleque? Chama, vamos voltar, vamos voltar Ai, que louco O Igor vai acender o carvão Bonitinho Ó, se liga aqui, Ju Ó Ó Vai, moleque Carvão canara Vamos tomar essa essência aqui da Masaya, né, Ju? Se a gente gosta pra caramba Boa Pega aí, Gão Só o Igor Alumínio Best Brand, ó Top Qualidade, vamos lá? Vamos montar Vamos montar E daqui a pouco a gente volta, né, Andrazão? Aí, galerinha, como prometido Vai da Meirelles Aí, ó Desafio aceito, cumprido Desafiou Ó Vamos aqui Tá ventando muito, então não dá pra vocês verem a quantidade de 4,6 atas que tá saindo, mas aí já tá correndo legal, tá vendo? Só o genéio que eu vou lá É impressionante É impressionante É impressionante Estamos aqui de boa Na passarela, fumando um narga Tá vendo? De boa Chama a nós, os moleques são loucos Cadê o Andrazão? Nós é louco Nós é louco Maluco Maluco, maluco Aí, ó E se inscreva aí Se inscreva no nosso canal Que fortalece no Arguilheiros Online, entendeu? Galera, manda ideias de vídeo pra gente fazer um vídeo legal aí Desafio legal Ó, isso aqui foi um desafio top, mano A gente pegou o Arguilha e falou, né? Julinho, vamos fazer esse desafio aqui A menina acabou de escrever lá Aí, ó E tamo aqui Ligão tá ajudando a gente aí Um salve, obrigado, Ligão Espero que vocês tenham gostado, né Julinho? Não faça isso Não recomendo Fuma o seu Arguilha em casa Fuma nos laudes Galera, você que gostou desse vídeo Mais vezes a gente vai se marcar Compartilha geral Se inscreva no nosso canal Eu sou Julinho Lantinho E entra na caliça Imaginando, goleiro, o que? Vamos, vamos Vamos, vamos